Ernest, você compartilha dessa visão? Sim, eu entendo que o doutor Clóvis fundamentou bem essa questão. A vida humana deve ser respeitada, protegida, salvaguardada, amada, desde o seu início, desde a concepção. Essa discussão sobre quando começa a vida, ela na verdade passou a se tornar controversa a partir dos anos 60. Exatamente num congresso de obstetras nos Estados Unidos, em 1965, para dar com mais precisão nesse congresso, onde ali, naquele congresso, é que especialistas que trabalhavam em fundações internacionais passaram a disseminar uma espécie de relativismo dessa conceituação, de um viés ideológico para justificar o controle populacional, que era já um trabalho de alguns anos, já que já vinha sendo feito intensivamente. Havia um investimento muito forte para isso, e se criar uma nova mentalidade relativista, de um ponto como esse, em que, desde o século XIX, desde exatamente 1869, é dado científico. A ciência comprovou, através dos dados tecnológicos da época, que a vida humana começa, o ser humano começa, já é ser humano, desde a fecundação. O que a igreja vai fazer? Ela vai simplesmente validar o dado científico de 1869. Então, a posição que a igreja tem a respeito da proteção da vida humana, desde a concepção, ela corrobora o dado científico de 1869, onde ficou constatado pela ciência. Durante todo o século XX, era unanimidade. Ninguém questionava isso. Era um dado científico evidentíssimo. E que, inclusive, depois, com o avanço da ciência, justamente com os artefatos tecnológicos, com o avanço da tecnologia, cada vez mais foi se confirmando esta realidade. Hoje, você pode ver aí, tem no YouTube, diversos vídeos, que mostram todo o processo, desde a fecundação até o nascimento do bebê, como já é uma vida, que, como bem colocou aqui o doutor Clóvis, dar, dadas as condições propícias, dadas as condições para que o embrião se desenvolva, ele já tem uma característica de fazer o seu percurso, ele fazer o seu percurso até o nascimento, desde que não haja uma interrupção. Não havendo uma interrupção, ele vai chegar ao nascimento. Então, eu quero dizer que, na verdade, foi a partir dos anos 60, a partir do interesse de fundações internacionais, especificamente, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, principalmente, e hoje outras, Fundação MacArthur, há muito interesse dessas fundações pelo controle populacional e outros motivos, entre elas, entre eles, inclusive, a questão do aborto está também relacionada com uma perspectiva de médio e longo prazo por essas fundações, esses grupos, altamente, com poder financeiro, econômico, muito forte, para chegar na clonagem humana. Então, há uma relação também, nesse sentido. Há, por conta desses organismos internacionais, todo um projeto de reengenharia social, utilizando os avanços da biotecnologia, a manipulação genética. Então, tudo isso, que são questões candentes da bioética, é que está como pano de fundo diante dessa reflexão. O fato é, eu quero ressaltar aqui, corroborando aqui o que o doutor Clóvis já bem colocou, que essa discussão, essa controvérsia, sobre quando começa a vida humana, ela só, né, começou a existir por conta da pressão desses organismos internacionais, que visaram que essa mentalidade se tornasse relativista, quando já era um dado científico inquestionável. E que os avanços da ciência cada vez mais comprovam essa questão. Então, é uma questão que nós temos que prestar bem atenção, a farta documentação a respeito de todo esse pano de fundo, que aqui eu estou apresentando. E nós, então, quando estamos diante da questão do aborto, nós sabemos que a questão do aborto, hoje, é assim, ponta de um iceberg, de toda uma agenda, né, anti-vida, anti-família, né, anti-cristã, que está sendo implantada no mundo por diversos organismos e acatada, né, hoje, por agências da ONU, agências da ONU que hoje, por exemplo, querem reconhecer o aborto como direito humano, quando o primeiro e o principal de todos os direitos humanos é o direito à vida. Não há direito à liberdade, direito à educação, direito à saúde. Se não for garantido, o primeiro de todos os direitos humanos que é o direito à vida, desde a concepção, desde o primeiro momento. E se nós não amarmos o ser humano desde o seu primeiro instante, onde ele está mais fragilizado, onde ele precisa de mais proteção, nós vamos amar o ser humano em outras fases. Quer dizer, então nós temos que amar o ser humano por inteiro. A dignidade da pessoa humana é por inteiro. Então, é esse o pensamento que eu trago aqui como contribuição inicial para essa reflexão.